O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira, 20 de julho, a Operação Barra Limpa no combate a uma quadrilha envolvida em abgiatos e tráfico de drogas na região. Quatro pessoas foram presas, além de seis armas de fogo, drogas e um veículo apreendidos. 28 agentes das delegacias de Tapes, Guaíba, São Jerônimo, Camacuã e Encruzilhada do Sul, coordenados pelo delegado Mauro Vasconcelos, titular da Barra do Ribeiro, participaram da ação que cumpriu 11 mandados de busca. Foi uma operação da Polícia Civil aqui na Barra do Ribeiro, especialmente focada no combate ao objeto. Há uma incidência expressiva na comunidade, aqui no município, inclusive o Marinho do Pimentel e o Sertão Santana, que são dois municípios que ficam sob a responsabilidade da Barra do Ribeiro. E hoje foram cumpridos 11 mandados de busca, mandados de busca em 11 locais, onde resultou na apreensão de vários objetos, armas, e duas pessoas autuadas, inclusive por porte de arma e tráfico de drogas. O objeto, infelizmente, é na área rural, então há uma incidência bastante expressiva e recrudeceu no último período, atribuído a vários fatores. A nossa ferramenta principal é a informação. Então, se as pessoas, na condição de cidadão, participarem também, prestando informações para a polícia, com certeza a gente vai diminuir para não dizer minimizar essa sensação e quase certeza de impunidade da delinquência.